Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a psicometricidade e suas alterações que correspondem ao capítulo 17 do Dalgala Honda. O ato motor é o componente final da avolição. Tem alterações pela própria condição do transtorno psiquiátrico, transtorno neurológico, efeito adverso de medicações e também por intoxicação de substâncias. Como que é feita a semiotécnica? Há algumas perguntas que devem ser feitas. Ele veio sozinho ou foi trazido por alguém? Como que é a atitude passiva e ativa dele? Ele é colaborativo? Como que são os movimentos espontâneos dele? Rápido ou lento? Anda de um lado para o outro? Mexe as pernas? Como que é mímica de repouso? O tom de voz é alto, baixo ou médio? Ele é hostil e agressivo? Parece ter dificuldade em controlar impulso? Faz movimento inadequado ou brusco? E sobre o pragmatismo, perguntar o que tem feito atualmente, se está conseguindo trabalhar ou estudar, o que está fazendo para se divertir? Impulsividade, perguntar se ele faz as coisas sem pensar, se ele não consegue esperar, se ele é explosivo? E em questão do julgamento, perguntar se você encontrasse uma carteira na rua, o que você faria? Alterações. Primeiro conceito é agitação psicomotora. É uma exaltação de toda atividade motora do indivíduo, normalmente associada ao tachipsiquismo. Ele está associado a quadro de mania, de esquizofrenia, de abstinência de substâncias, TCE e também quadros orgânicos. Lentificação psicomotora. Diminuição de toda atividade global ou bradipsiquismo. Ele tem uma movimentação lenta, um aumento do período de latência, entre a solicitação ambiental e a resposta motora. E é também a inibição psicomotora, que é a profunda lentificação, com ausência de resposta adequada, sem paralisia ou déficit neurológico. O estupor é a perda de toda atividade espontânea, com sensório e motor aparentemente preservados. Envolve toda a linguagem verbal, não verbal, a mímica, o olhar e a gesticulação do paciente. Que a gente fala que eles estão meio congelados. Há a catalepsia, que é um aumento exagerado do tônus corporal, que é uma hipertonia total do corpo, com redução da mobilidade passiva dos músculos. Há também a flexibilidade serácea, no qual o examinador coloca o braço do paciente em determinada posição e ele fica estático, que é o chamado homem de cera. Muito comum aí na esquizofrenia catatônica. E também a cataplexia, que é a perda abrupta do tônus e uma queda. Muito comum na narcolepsia e, para decorar uma brincadeira boba, é cataplum, que ele cai no chão. Há também estereotipias motoras, que é repetição automática, uniforme e de forma complexa, sem finalidade. Então ele faz centenas de vezes. Ocorre muito na esquizofrenia e no déficit intelectual. Então normalmente a gesticulação ou algum olhar é muito repetitivo. Há também o maneirismo, que são movimentos já bizarros, exagerados, sem harmonia nenhuma, que busca certo objetivo. Por exemplo, ele pega uma colher e faz vários movimentos antes de colocar na boca. Ele fala sobre determinado assunto, sempre com uma gesticulação diferente. Há também os tics, que são atos coordenados, repetitivos, com contrações de músculos, só que de forma breve e súbita. Normalmente está relacionado com estresse e, por vezes, não tem relação com doença nenhuma. Há também os tics múltiplos, em que há diversos músculos associados. Muito comum aí no síndrome de Tourette. Há a conversão, que é um surgimento abrupto de sintomas físicos, normalmente somáticos, com paralisia, anestesia ou cegueira. Sempre de origem psicogênica. Ocorre normalmente em situação de estresse ou de conflito. E é muito comum no transtorno de personalidade histriônica ou também histeria. Já em relação às alterações de marcha, na histeria, uma marcha irregular, com elementos de ataxia, com a impressão de que está sempre caindo. Um detalhe é a camptocormia, que é o caminhar com o tronco para frente. A abasia, que é a impossibilidade para a marcha. E também a astasia, que é a dificuldade para ficar em pé. Na esquizofrenia, são movimentos bizarros, normalmente com maneirismos e também com estereotipias. E também a hiperventilação psicogênica, que é uma frequência respiratória alta, quase imperceptível, em que há suspiros não obstrutivos, principalmente por uma situação estressante. E também o apragmatismo e hipopragmatismo, em que há uma dificuldade em realizar condições minimamente complexas, como higiene, tarefas domésticas ou alguma atividade produtiva. Ocorre principalmente no psicótico crônico. E um detalhe muito importante é a mão ateleiótica, no qual o paciente vai cumprimentar só com as pontas dos dedos. Em relação à apraxia, é uma impossibilidade ou dificuldade de realização de certos atos por lesão neuronal. Ele sabe, ele entende, ele lembra, só que ele não consegue realizar, como pentear, acender fósforo, que exige um certo conhecimento. Agora vamos falar das principais características em tomas adversos, como a distonia, que é uma contração muscular lenta e intensa e dolorosa, com contração no tronco, no pescoço e na cabeça. Já a akatsia é uma inquietação motora, então o paciente tem a sensação que não consegue ficar parado, então ele mexe as pernas, cruza os braços. O parkinsonismo, ele é uma rigidez, uma hipocinesia, tremor, dificuldade para deglutir e também há bastante salivação. Já na parte neurológica, é principalmente o sinal da roda denteada. Já a síndrome de Coelho, é um tremor bem leve de 5 hearts, normalmente de lábio e de língua. De cinesia tardia, é necessário mais de 3 meses de uso de antipsicótico, mas são movimentos bucomastigatórios e também movimentos coreateitóicos, normalmente de mãos. Distonia e a katesia tardia são semelhantes aos agudos, porém eles continuam mesmo depois de retirada das medicações. E o toureti tardia, que são movimentos coratatóicos, que são tiques motores complexos, vocais e coprolalia, que são xingamentos. E é isso pessoal, qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!